Amigos da Rede Amparo, sexta-feira, hoje nós fechamos, então, esta semana, onde nós falamos das terapias avançadas, das terapias medicamentosas, para aquelas pessoas que já não estão tendo um bom resultado com a medicação clássica, a medicação por comprimidos, a medicação vioral, tá certo? E hoje a gente encerra a semana com uma pergunta de um amigo da Rede Amparo sobre o uso tapomorfina para o tratamento da doença de Parkinson. Então, novamente, como nós já temos falado, esse é um tipo de tratamento que não é disponível para todos os pacientes, não é disponível em todos os países, certo? E reservado exatamente para os casos onde a pessoa já não está tendo mais um bom resultado do tratamento clássico, do tratamento por comprimidos vioral. Seja porque esse tratamento vioral tem um tempo de ação muito curto, como a gente já falou, ou seja, o efeito positivo dura muito pouco tempo, seja porque essa pessoa começou a ter muitos efeitos colaterais. A gente também já falou sobre isso, que seriam aqueles movimentos involuntários, né, que podem atingir a cabeça, o tronco, as mãos e os pés. Muito bem, então a pomorfina é um agonista muito poderoso dos receptores de topamina, ou seja, ela atua aumentando a eficiência dos receptores que vão capturar então a topamina e levar para o lugar certo, tá certo? Então ele é um poderoso, ele aumenta a eficiência desses receptores de topamina lá dentro das áreas do cérebro, do sistema nervoso, tá certo? Bom, como que ele é usado? Ele pode ser usado tanto por uma infusão subcutânea ou seria na pele, quanto por uma infusão contínua também no intestino, como nós falamos então da infusão contínua, tá levotopa, certo? Bom, se for então você também tem o mesmo mecanismo, uma uma maquininha que vai liberando aos poucos essa medicação e que essa medicação então vai ou por meio de uma agulha que fica fixada então na pele, liberando essa medicação ou por um catéter que vai para o intestino, tá certo? E o efeito dessa medicação então ele seria melhor, ele seria melhor do que esses comprimidos via oral exatamente por ser contínuo e por ter essa ação poderosa então sobre esses receptores, tá certo? Bom, como toda terapia de novo que a gente já falou, essas terapias avançadas, essas terapias que não envolvem o uso de pílulas e comprimidos, ela também tem complicações, tanto as complicações já conhecidas, né, da levotopa, como também complicações da forma de ela ser utilizada. Então, a gente já falou isso sobre essas formas de infusão contínua de levotopa, que é todo o cuidado com a bomba que pode, essa bomba que vai liberando aos poucos essa medicação, que pode falhar, o problema tanto com o catéter que vai para o intestino, quanto com essa agulhinha que fica então fixada na pele, que também podem sair do lugar, que também podem ter problemas, especialmente a polmorfina, ela pode dar uma reação local, uma reação na pele, que também pode complicar essa forma de tratamento, como a pessoa também precisa, então, tanto de parceiros de cuidado, de cuidadores, de familiares, quanto da própria pessoa, mais treinados para a utilização desse tipo de tratamento que envolve, então, procedimentos mais complexos, tá certo? Mas, para a gente saber tudo ou saber mais sobre esses assuntos, a gente vai disponibilizar para vocês uma palestra ministrada por um neurologista especializado em doença de Parkinson, que vai falar especificamente sobre a pomorfina e sobre a infusão contínua de levotopa para tirar todas as suas dúvidas. Então, fique atento, não perca, que nós já vamos disponibilizar, então, o link com essa palestra para que você aprenda tudo sobre esse tipo de tratamento. Então, muito obrigada, bom final de semana, até a próxima semana.